Inglaterra O bem desse é o mar Tin com, tin com Meus filhos trocam em ver Tin com, tin com Tin com, meus filhos trocam em ver Tin com, tin com A paz de Jesus Se quer sim Maria e José Os teus pais só agradecem Pela vida de Jesus Presente de Deus O Deus no meu irmão O céu no meu irmão O céu no meu irmão O céu no meu amor Faz o céu silenciado Quero ouvir o bebê chorar Os macos e pastores Os ventreiro adorar O céu no meu amor Apenas se enche de esse dor O céu no meu irmão O céu no meu irmão O céu no meu irmão Tin com, tin com Se nos partam em Belém Digam 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 Se nos partam em Belém Digam Glória a Deus A justiça não tem louvor Glória a Deus A Jesus o Salvador Glória a Deus Mas na terra entre os homens Glória a Deus Alguém da paz Alguém Jesus Uuuuh Digam 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 Mist sheet Digam 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 A CIDADE NO BRASIL